Estamos de volta agora às 16 horas, indo já para a reta final da tarde do segundo dia da Rural Show Internacional. Nós estamos aqui através do Gil Paraná Notícias com a cobertura desta que é a maior feira de negócios da região norte brasileira. E hoje já falamos aqui com os técnicos, com o pessoal da Embrapa, os pesquisadores da Embrapa. Nós vamos conversar agora com o engenheiro florestal Romas Silva. Ele é analista socioambiental da Ecoporé. E ele veio aqui para conversar conosco sobre o projeto de restauração florestal como geração de renda para a agricultura familiar. Projeto super bacana, que envolve replantio de beira de córrego, de APP, de reserva legal, que atende o pequeno produtor, né, Romas? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Os projetos que a gente tem atuado dentro da Ecoporé, ele é principalmente para atender os pequenos produtores, visando justamente a questão da regularização ambiental das propriedades, que é tão necessário e tão urgente também para o nosso estado, que é uma demanda muito grande. Até pelo contexto histórico que tem o nosso estado, então é necessário focar nessa questão da restauração florestal. E a Ecoporé está aí com dois projetos atuando no momento. O Terra e Mata, ele vai ali na região da 429. Seis municípios da 429 são... Quando a gente fala 429, a gente está falando ali de Costa Marques, São Domingos, São Francisco, São Miguel, Alvorada. Alvorada. Então, todos esses seis municípios aqui da região da 429, eles são contemplados com esse projeto. Antes de falar do projeto aqui na região da Zona da Mata, só dá só uma pinceladinha aí nessa questão desse projeto. Porque é um projeto, você falou que é um projeto novo, né? A gente conversava em off aqui, você falava que o projeto Terra e Mata é um projeto novo, foi lançado recente aí. Isso. Que tem quase a... Para atender o pequeno produtor, também nessa linha, é claro que ele é um pouco mais amplo, né? A gente está para entrar em detalhes da amplitude dele, mas também de recuperação de áreas também degradadas. É. O foco é a recuperação de áreas degradadas, né? E tem todo um trabalho com a comunidade também. É tanto que a educação ambiental, ele é um tema transversal dentro dos projetos da Ecoporé. Então, todos os projetos, ele vai ter educação ambiental, porque a gente quer envolver as escolas, o município, a comunidade inteira ali para fazer parte do projeto em si. Então, a restauração como um foco, né? Como principal, o objetivo principal, mas também tem várias atividades que vêm sendo desenvolvidas ali. Várias ações que vêm sendo desenvolvidas ali. Beleza. E na região da Zona da Mata de Rondônia, que é a região que você é da... Você é daquela região, né? Sim, sim. Você é de Rolim de Moura. Rolim de Moura. Nessa região da Zona da Mata, que aí envolve Alta Floresta, Alto Alegre, Rolim de Moura, Novo Horizonte, né? Isso. Qual é o trabalho que é feito nessa região da Zona da Mata? Então, ali tem o projeto Viveiro Cidadão. Ele é um projeto que está desde 2013, né? Teve alguns intervalos ali, porque estamos na terceira fase, né? Os intervalos são os processos de encerrar um projeto, ter uma pausa, renovação e começa de novo. Enfim, só que desde 2013 o Viveiro Cidadão está ali naquela região atuando. E, assim, o nosso foco, o nosso foco como, com a restauração, além da regularização ambiental das propriedades que é necessário e a legislação já obriga, a gente traz também como uma fonte de renda para a agricultura familiar. O porquê? A mentalidade, às vezes, das pessoas são que se você reflorestar, você vai perder uma área. Porque o senso comum é que toda a área tem que ser destinada à pastagem ou alguma cultura ali, algum cultivo de monocultura. Só que não é assim. Hoje você pode restaurar uma área, por exemplo, com cacau, né? Fazer uma floresta de cacau sombreado. Intercalar com uma muda de cacau, por exemplo, de cupuaçu. Sim. E ter também a floresta recuperada, né? Exatamente. E assim, e outra coisa interessante que as pessoas, às vezes, não sabem é que dentro da reserva legal, o produtor pode tirar a madeira ali para o consumo da propriedade. Então, se ele planta ali uma espécie madeireira, ele no futuro vai ter uma madeira para fazer um curral, para fazer uma cerca. E ele plantando um cacau, um cupuaçu, uma banana, ele tem produção, isso vai gerar renda e ele pode cultivar a espécie frutífera, por exemplo, dentro da área de APP. Então, o fomento da restauração florestal, ele vai nesse sentido também, da geração, da agregação de valor também para a propriedade rural. E esse é o grande desafio, pelo que eu estou entendendo, Sim, é, 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 Romas. Esse é o grande desafio de você, como técnico, né? Sim, sim. De mudar essa cultura, esse pensamento, né, do pequeno produtor. Sim. Que ele pode, ele pode ter a reserva legal dele, ele pode recuperar, mas ele também pode ganhar com isso. Sim. Ele não vai plantar uma, replantar uma reserva e esperar 30 anos, não. Não, não. Ele vai esperar 30 anos para ter aquela madeira lá, mas ele também pode ganhar plantando outras, outras espécies ali, né, que ele possa vender, comercializar. Plantando a banana, um ano ele já tem retorno financeiro. O cacau, com três anos, ele está colhendo. O copo açúcar, três, quatro anos, ele está colhendo. Então, assim, é ampla a variedade de espécies que pode trazer retorno financeiro para ele de maneira rápida, né, e ele vai estar regularizando a propriedade dele ambientalmente. É, é, e assim, a gente tem que quebrar um pouco dessa, que vem, vem muito, é uma propaganda de que só esse monocultivo ou uma cultura única ali, e não. Ontem, aqui na Rural Show, estava ali o embaixador da Costa do Marfim, e o presidente da PECS falou um negócio muito interessante, que a produção de cacau da Costa do Marfim é de dois milhões de toneladas. E essa, eles são maiores produtores, né, de cacau. E essa produção muito grande é justamente por causa da agricultura familiar lá. São pequenas propriedades que fazem com que eles consigam coletar tanto. E aí, eles têm um incentivo do Estado para que a agricultura familiar fomente esse plantio de cacau, essa manutenção, e eles produzem tanto cacau, que é um sucesso. Então, na agricultura familiar, a gente precisa focar nessas soluções. Como trazer renda? Como não deixar o produtor escravo de uma cultura só? Ou, às vezes, ele só tem um leite na propriedade? Às vezes, ele só tem um gado de corte, sabe? Então, de que maneira? Ele pode também consorciar, se ele tem um gado de corte, por exemplo, ele pode ter um sombreamento de pastagem. Eu estava conversando com um técnico do Senar, há uns dias atrás, e ele me trouxe uma informação que eu ainda preciso pesquisar melhor. Só que ele falou que 30% do que o gado come, o gado que é criado em pleno sol, ele perde para regular a temperatura corporal dele. Então, o produtor, ele investe na nutrição animal, e 33% do que ele está investindo, ele está perdendo. Perdendo. Entende? Ou seja, se ele tem uma lavoura pecuária ali, aliás, uma integração... Se ele tem uma integração... Se ele tem uma integração, é lavoura, floresta, né? Aí ele já... Ele pode colocar linhas de plantio ali dentro, dentro do pasto. Eu estou na Ecoporé desde 2013, né? No primeiro projeto do Vivera Cidadão, eu iniciei como estagiário, e uma das minhas atividades lá eu era responsável por uma unidade demonstrativa, que era uma área, uma propriedade rural, que a gente queria criar, tornar como modelo. E a gente tornou essa propriedade um modelo com sombreamento de pastagem. Dentro da propriedade, uma pequena propriedade, propriedade da agricultura familiar, ali próximo à capa zero, ali em Rolim de Moura, e tem duas faixas de árvores que é contado no meio da pastagem, né? Nós fornecemos o material de isolamento da área, fizemos o plantio, sabe? Demos as recomendações. E aí, essas áreas estão muito grandes hoje e servem o papel dela. Então, o modelo que vocês criaram ali funcionou, então? Funcionou. Funcionou. Já levaram, vocês já fizeram um dia de campo lá, já não? É, durante muito tempo, eu estive em outras atividades. Agora eu estou retornando para a Ecoporé. Estava em um trabalho agora, recentemente, com algumas comunidades indígenas no estado, e no noroeste aqui de Mato Grosso. Mas tem dias de campo, sim. O projeto, por exemplo, a Terra e Mata e o Viver Cidadão, ele tem formação com produtores e faz essa integração, esse intercâmbio entre produtores para poder levar conhecimento, né? Fazer as trocas ali, eles conversarem entre eles. Então, é um desafio que a gente tem trabalhado para poder cada vez mais difundir isso no nosso estado. Maravilha! Parabéns, Romas, pelo projeto. E se em algum momento tiver um dia de campo para mostrar esse projeto modelo lá da capa zero, você me convida que eu quero ir lá acompanhar também. Gostei dessa ideia aí. Tá certo. Olha, parabéns pelo projeto de vocês. Para visitar o stand, é a primeira vez que a Ecoporé está com o stand aqui ou não? Ano passado a gente estava, só que estava em um espaço um pouco menor. menor. Nós estamos hoje aqui no pavilhão da SEDEC, ali. É fácil encontrar a Ecoporé ali. Ali vai ter orientação, o produtor que chegar ali para conversar vai ter orientação. Vai ter orientação. O produtor da 429 que quiser se cadastrar, estiver passando por aqui, pode passar lá para pegar nosso contato. Vamos cadastrar você para poder recuperar também a Mata Ciliar, a Reserva Legal, lá na propriedade lá, que a gente está precisando ainda de cadastro lá. Beleza. Só queria perguntar para o meu diretor, não sei se ele vai conseguir me responder agora, na região da 429, nós estamos lá, meu diretor, em alguns dos São Miguel, São Miguel Notícias, seringueiras, né? Então, nessa região, Costa Marques também, Costa Marques nós, Costa Marques e Nova Brasilândia, que é Brasilândia e Notícias, Costa Marques Notícias, então é 429, então para quem está acompanhando agora e vai ver depois, quem não viu agora ao vivo, vai ver depois, pode ser uma oportunidade, para trocar uma ideia, procurar o pessoal, procurar saber mais informações do Terra e Mata, esse projeto aqui, com vocês da Ecoporé, é, para conversar com vocês, só em Rolim de Moura ou lá na região da 429, lá em Guajará, aliás, lá em Costa Marques, lá, se alguém quiser. Todos os municípios, tem técnicos nossos, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, Ecoporé Rondônia, todas as redes sociais Ecoporé Rondônia, tem lá os contatos, tem nossos contatos lá, entre em contato por lá, a gente vai direcionar um técnico para conversar, e todos os municípios lá, vai ter técnico para atender os produtores da região. Beleza, Romás, foi um prazer conversar contigo, boa sorte no projeto aí, é muita coisa para fazer, tem muito trabalho aí, mas boa sorte. Valeu, muito obrigado, agradeço a oportunidade aqui. Tá certo, eu conversei aqui com o engenheiro florestal, o Romás Silva, ele é analista socioambiental da Ecoporé, projeto belíssimo, lá na região da 429, na região da Zona da Mata, e ele falou aqui, ele vai estar aqui até sábado, no estande da Ecoporé, ali no, dentro ali do pavilhão da SEDEC. A gente vai voltar daqui a pouquinho, é só um segundo dia, é só o segundo dia da Rondônia Rural Show Internacional, que você acompanha aqui, pelo Giparaná Notícias, e pela nossa cadeia de sites, mostrando tudo para você da Rural Show Internacional. Rural Show Internacional.